Meninas, meninas, meninas Oi, oi Vamos pra casa, daqui a pouco o coelhinho da Páscoa vai chegar Vamos, vamos Beleza, vamos, tchau Tchau, tchau Aninha, tchau Lili Tchau, galerinha Eu vou dormir porque o coelhinho da Páscoa vai chegar Boa noite No dia seguinte Nossa, nossa, será que o coelhinho já deixou, já deixou O, 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 o ovo, o ovo, será, será Mas não tem nada aqui O que que será que eu fiz o ovo Ai, Ed, será que, será que a Aninha não ganhou ovo de Páscoa? Alê, eu não ganhei, será que eu fiz alguma coisa? Todo ano eu ganho, mas esse ano não veio nem o ovo pra mim Pra mim também não, eu procurei pela casa toda, não teve nem as patinhas no chão Nem na minha Olha, eu tive uma ideia, vamos ver se a Aninha ganhou? Vamos Vamos lá na casa dela Vamos Vem, Ed, vem, Ed, vamos lá na Aninha, vamos lá na Aninha, Ed Vamos sim Eu acho que ela ganhou o ovo de Páscoa Aninha 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 Você ganhou? O coelhinho da Páscoa não deixou o ovo pra mim Também não? Para você também não, Aninha Nem pra nós, Aninha, será, o que que aconteceu? É chato, né? Será que nós fizemos alguma coisa e a gente não mereceu? Eu fui tão bem na escola A única coisa que o coelhinho deixou é esse pote de café Café? E a família usa café da manhã Ninguém toma café aqui E o coelhinho doido Muito estranho isso, você não acha, Aninha? Hã? Hã? Já não passou nessa hora? Vamos ver, vamos ver Extra, extra Acaba de ser informado que há um bandido à solta Isso mesmo que vocês ouviram Um bandido de chocolate da Páscoa Olha como meu parceiro tá triste Ele nem se mexe mais Eu preciso da ajuda de vocês para capturar esse bandido Vou deixar algumas imagens dele aí pra vocês Ok? Fiquem atentos e muito cuidado Hã? 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 Mais uma casa roubada Hã? 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 Essa cidade não terá nenhum ovo Nenhum ovo! Hã? 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 Meu Deus! No parceiro Hã? Hã! Hã? 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 Pera, meninas Nós temos que arranjar um plano Qual plano, Ed? Esse bandido tem que devolver Nossos ovos, não é isso, Aninha? Ai, ai Que triste que ele só deixou Esse cafezinho Café? Isso é uma pista, Aninha Eu acho que ele deve estar perto da cafeteria Sério? Vamos, vamos lá Vamos Galerinha, ajuda a chamar o like Pra desvendar esse mistério No 3, vocês Escreve nos comentários 1 2 3 Vem aqui Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só piscar ali embaixo No dedinho pra cima, deixa o like E se inscreva no canal, deixa o like E ativa o sininho, deixa o like Like, like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Agora vamos achar uma pista Vamos Aqui não tem nada Aqui não tem nada Eu também não tô achando nada aqui Nem eu E essa porta aqui Oh, é mesmo Aninha Cuidado Vem lá Vem logo, meninas Eu tô com medo, meninas Vem, Ed Eu tô com medo, gente Vamos Esse negócio tá muito estranho Olha pra trás Tá escuro aqui Aqui deve ser esconderijo dele O que que a gente tá fazendo aqui Aqui é a minha casa O que que a gente tá fazendo aqui Oh, meu Deus É uma passagem secreta pra sua casa Meu Deus, Aninha Eu tô muito assustada É aqui que ele rouba a casa E aqui que ele rouba os ovos Então vamos fazer uma pegadinha Adorei a ideia, Aninha Vamos fazer sobre o que, gente? O que, Aninha? Vamos colocar um ovo de pimenta Vamos Vamos Então, não é que tem um ovinho aqui preparado Então eu vou fazer esse ovo Quer dizer, eu não vou fazer o ovo Eu vou pegar um chocolate E vou colocar pimenta E a gente vai ficar esperando ele de noite E a gente vai esperar ele Respeita, Aninha Você é muito inteligente, amiga Claro Então Eu já coloquei pimenta E agora eu vou colocar aqui na mesa Aqui Pronto Pronto, Aninha Agora é só esperar Meninas Então Vem aqui comigo Me segue Vamos ficar aqui no quarto esperando ele Aí a gente pode ficar aqui vendo ele, ó Aninha, você teve uma boa ideia E daqui dá pra gente ver ele lá embaixo Agora a gente tem que armar um plano É, ele vai comer o chocolate Com pimenta Boa ideia Boa ideia A gente pode jogar uma bola nele, Aninha Isso mesmo, Dede Boa ideia Eu até peguei minha bola Então vamos te esperar No mesmo dia mais tarde Aqui estou novamente Aqui estou novamente Para roubar mais chocolates Aquele coelho nunca vai colocar tanto chocolate Que eu vou pegar todos os chocolates Ele vai ver Vamos subir aqui Opa Já tem um chocolatinho aqui Esse chocolate Deve estar tão gostoso Eu vou comer ele agora Depois eu pego o sorvete que tem aqui Mais chocolate Ai mano Essa é a vida perfeita Essa é a vida perfeita Deixa eu experimentar esse chocolate Que gosto estranho Deixa eu experimentar de novo Esse, esse chocolate está cheio de pimenta Eu sei Agora se não Pega o meu amigo Pega o meu amigo Pega o meu amigo Pega o meu amigo Pega o meu Eu vou fugir daqui Eu vou fugir daqui Eu vou fugir daqui Não, não, não Por favor Ela não faz isso comigo Não Bola nele Bola nele Pega ele Aninha Pega a cara dele Ele desmaiou galera Ele desmaiou Vamos lá pegar ele É um garotinho Vamos pegar ele Vamos Vem, vem menino Vem Isso Aninha Força Aninha Traz ele Pula Vai pro quarto Ele não é um bandido Ele não é Ele é só um garotinho Aninha Olha só o tamanzinho dele Vamos, vamos Vamos Pega ele Pega ele Ele é muito pesado Mas dá pra mim Vamos lá em cima Vamos lá no meu quarto Ele está todo molhado Será que ele vai ficar bem? Ele é só um garotinho Eu também estou Aninha Você colocou muita pimenta Será? Você colocou muita pimenta? É Médico não Médico não Médico não Médico não Médico não Calma menino Calma Médico não Por favor Ei Quem é você? Eu sou Eu sou Tá bom Vou ter que falar Não me entrega pra polícia não É porque eu tenho uma história Muito triste pra contar O meu nome é Lipinho Um ladrão de ovos de Páscoa Lipinho? Por que que você pegou o nosso ovo de Páscoa Lipinho? Ah é porque olha só Eu desde pequenininho sempre quis ganhar o ovinho de Páscoa E ninguém nunca me deu porque eu moro na rua Então eu coloquei nessa rua A minha orelhinha de colinho que eu achei no lixo E fui atrás dos ovos de Páscoa Mas eu vi que isso é errado E vocês me pegaram né? Sim a gente te pegou Lipinho Eu achei que você tava desmaiado E eu ia te ajudar aqui com isso Olha 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 Calma 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 Olha já que vocês me pegaram e foram bem negais comigo É me encontram na pracinha amanhã bem cedinho Quando o sol nascer ok? Ok Tchau Ok Lipinho Tchau 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 Lipinho Meninos meninos Não entendi nada Eu também não Ele levou nossos ovos de Páscoa E será que ele marcou com a gente lá na pracinha? Será que é uma armadilha pra gente? Será? Não acho que sim Eu amo ter a Anila Vamos vamos Anila você é maluco Mas vamos com a Anila Mas vamos com a Anila Mas vamos com a Anila O que foi? Eu amo Então vamos todo mundo dormir Pra amanhã cedinho a gente tá lá O que que vocês acham meninas? Obrigada Eu amei a Anila Anila posso dormir na sua casa? Vamos Vou dormir aqui então Eu também Anila Eu vou Eu vou Já tá Vou Amanhã Eu vou já tá pronta Espera aí Eu vou colocar uma roupa Bora 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 A gente tá esperando A gente será Vamos 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 Cuidado hein Anila Nós temos que ter cuidado Galerinha Todo mundo acha que eu sou ladrão de ovos Mas na verdade eu não sou Na verdade eu sou um porco Mas eu sou ladrão bom porque eu coloquei os ovos espalhados para a cidade Pra todo mundo pegar Inclusive as crianças pobres Então a brincadeira já está valendo galera Todo mundo procurando os ovos de Páscoa É só apertar nesse botão que eu coloquei aqui galerinha É muito fácil Vocês escolhem a dificuldade e podem se divertir É Quais são os ovos? Vamos caçar os ovos Bora 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 Caçar os ovos Galera Chame aquelas crianças que não tem condição pra caçar os ovos com a gente Olha Acabei de achar um Eu tenho que achar 30 galera 30 30 Nossa Eu já achei dois Eu achei dois Eu já achei dois Ah mais um Mais um Mais um aqui na caneta Um monte Um ponto diário do chão Eu peguei Peguei mais um Ah galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Então galerinha Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixa o seu like Um beijo Tchau galerinha Tchau galerinha Até a próxima galerinha Até a próxima Tchau Tchau